Olha, você que levantou nesta segunda-feira a procura de uma oportunidade para voltar para o mercado de trabalho, presta atenção porque a gente tem um recado, a gente quer ajudar você, viu? E tem algumas oportunidades para você que quer começar a semana bem. Já começo falando desta oportunidade para lavador, tá? Lavador, salário R$ 1.800,00 mais um vale de alimentação. Bom, conversei hoje com a proprietária dessa empresa, então se te interessa nesta vaga aí, R$ 1.800,00 mais vale a alimentação, o telefone está na tela, 679-8136-1570. É bom o pessoal que se interessar nessa vaga aí, se você tiver habilitação, melhor ainda. Se você tem habilitação, exige habilitação para que o pessoal possa estar se deslocando aí. Mas olha só para essa vaga, viu? Perfeita. Lavador, R$ 1.800,00 mais vale a alimentação. Tem duas oportunidades lá, 679-8136-1515. 679-8136-1515, está aí uma ótima oportunidade com salário, mais vale a alimentação. Mais uma outra oportunidade para você que está à procura de um emprego auxiliar de movimentação. Está vendo aí? R$ 1.478,00. Gostou? Se encaixa? Está aí o DDD, 419-9946-0397. 9-9946-0397. Tem mais, viu? Tem mais oportunidades de emprego para você que está fora do mercado de trabalho. Ó, auxiliar de recursos humanos, salário de R$ 1.623,00. Gostou? Gostou? DDD 19-98979-8343. 9, é, 19, DDD é 19, 98979-8343. Portanto, está aí algumas oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Ou se você, de repente, né, quer ver mais algumas oportunidades, pode ir também lá na Casa do Trabalhador, que fica aqui em Traslagoas, na rua Munir Tomé, número 86, porque todos os dias tem oportunidades lá também. Traslagoas, eu sempre falo, é um celeiro de oportunidades. Então, para você que está vindo para Traslagoas, para arriscar aqui, né, morar aqui na nossa cidade, né, viver bem, oportunidade tem. Qualificação, também tem diversas oportunidades para você estar se qualificando. O que que basta é a pessoa ter interesse. Ah, eu não consigo arrumar emprego. Consegue sim, só procurar que tem. Traslagoas está precisando, precisando de gente que gosta de trabalhar.